MUDETS 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 Como é que é mesmo? O correio não foi recebido, tá? Essa notificação lá. Sendo que eu nem vi correio, cara. E é onde o meu endereço lá é muito fácil de achar. Aí sábado eu fui lá de manhã cedo pra pegar. Sempre que dá essa merda, cara, eu já vou direto no correio. Geralmente quando cai nesse correio, dá esse problema aí. Aí eu já fui direto lá. Nem consultei direito. Recebi a cartinha. Ó, tem que ir lá. Não. Minto. Eu consultei no site, né? Falou que não foi entregue, então... Já fui direto lá. Aí estão chegando lá. Aí a moça lá viu e falou. Não é que não. Em outro lugar. Quando eu cheguei nesse outro lugar, nesse outro correio. Não funciona sábado. Aí eu na rua, cara, encontrei um motoqueiro do correio. Entregando. Aí perguntei. Cara, será que essa incomenda aqui não dá com o seu não? Não, a gente não faz nem entrega no sábado. Eu falei. Não, sábado é só telegrama. Falei. Eu mereço. Então agora eu tô indo lá buscar essa paradinha que... Se tudo der certo vai ajudar a melhorar aí um pouquinho a live. Valeu. Até mais. Já parei de trabalhar. Agora eu vou tentar ir na academia. Agora ver se vai dar bom. Agora ver se eu consegui filmar lá também. Será que eu ficar com vergonha, cara? Será que a galera vai deixar também? Fui. 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 O que é isso? Bom galera, ontem não teve veda, vocês viram que não teve né? Eu fui na casa do meu pai e da minha mãe, ontem foi dia dos pais né? Então eu fui lá e quando eu voltei pra cá tava muito tarde, então se eu fosse fazer vídeo ia ficar muito tarde pra fazer e pra sair o vídeo também ia ficar ruim. E por isso eu resolvi não fazer. E sobre o livro do Sobrenatural, ainda não abri, ele tá aqui atrás de mim, como é que eu chego nele? Ali, aqui, tá ali, ainda não abri. Quando eu acabar de gravar esse vídeo aqui, eu vou fazer o unboxing dele também, vou fazer o unboxing também da minha paradinha que eu peguei no correio. Não sei se eu vou fazer não cara, acho que eu vou só testar aqui, se der bom eu mostro pra vocês como é que ficou. Beleza, então foi isso aí, hoje não aconteceu nada de mais. Só fui no correio, trabalhei aqui, foi devagar. Bom, hoje eu consegui na academia, depois que eu prometi que eu iria nesse VEDA e foi isso, fiz uma comprinha rápida, vim correndo aqui fazer esse vídeo e eu já tô aqui revoltado cara, tô tentando gravar, não tô ficando bem iluminado, não sei o que tá acontecendo aqui, tô ficando preto ó, tô ficando ensombreado. É, sei lá o que tá acontecendo aqui, sei lá, essa barba tá feia pra caramba, acho que amanhã eu vou estar sem barba, já não tô mais aguentando não, tá muito esquisito isso aqui cara, tá muito ruim. Foi isso aí cara, é, vou ficando por aqui, senão o vídeo vai demorar mais ainda pra sair, celebração, beijudo, até mais, tchau. Tchau.